Meu último dia aqui, última noite na Malásia E eu tô aqui no Chinatown, né? Queria mostrar pra vocês um pouquinho desse lugar É... parece uma feira, assim, né? É uma feira, mas tem também bastante street food lá pra frente Você escolhe o que você quiser comer Muita comida gostosa Muita comida típica da Malásia E isso aí, vamos dar uma olhada, isso aí Muita comida típica da Malásia Muita comida típica da Malásia Pra cá, pra Phuket, na Tailândia, né? Phuket é uma das maiores cidades litorâneas da Tailândia, né? Então eu resolvi bucar esse hotel aqui É um hotel quatro estrelas E com preço brilhante pra mim, né? Na minha opinião, preço muito bom Por um hotel desse, quase que de frente pra praia Então eu queria mostrar pra vocês um pouquinho desse hotel E um pouquinho da cidade aqui de Phuket Espero que vocês gostem Esse é um dos quartos mais simples daqui Desse hotel Eu peguei o quarto mais barato mesmo Mas como é um hotel quatro estrelas Você tem tudo aqui nele, né? Tem uma geladeirinha ali embaixo Algumas coisinhas aqui pra fazer café Água Televisão Aqui você vai ter o telefone Um cofre Umas gavetas Guarda-roupa Cama com colchão muito bom Aí vamos pra cá Esse é o banheiro Tem uma banheira aqui Legal Aqui Pra você tomar banho Bem confortável Banheirinho E aqui Pia E gostoso aqui Bom, então agora eu vou até o 7-Eleven Comprar Alguma água Cerveja E algumas coisinhas lá no 7-Eleven Esse é o hotel Corredor grande Hotel bem grande mesmo Vamos dar uma olhada De lá Tem uma olhada De lá Termas do De lá Dizem Acordão Um Um De Um 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 Tudo bem? Tudo bem? Obrigado Se você andar mais tem que tomar cuidado com eles Porque os drivers aqui, os motoristas, alguns deles cobram uma grana muito alta E deixam as pessoas meio frustradas as vezes Mas alguns são de boa Então só tem que tomar um pouco de cuidado Então aqui tem muita balada, muito restaurante legal E para quem sabe o que eu estou falando, tem muita frutaria, né? Frutaria só para não falar palavrão aqui, né? Então precisa tomar cuidado aqui, viu? Quando chega essa hora da noite, a partir das 6, eles fecham essa rua aqui Porque essa rua é a mais badalada daqui Chama Bangla Road É a rua mais badalada de Phuket Da praia de Patom Aqui nós temos um kebab que é uma delícia Vai ser gostoso Starbucks RIP CAR RIP CAR Ainda está cedo porque... Agora são 7 horas da noite Depois das 9 esse lugar aqui vai estar lotado, bombando Esse aqui é o Ozzy Bar Eu gosto desse bar aqui Esse aqui é o Ozzy Bar Eu gosto desse bar aqui Ping Pong Show Ping Pong Show Muito legal Eu gosto desse bar aqui Pagore Um impulso 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 Música É isso aí, gente! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado.